Namorado da Viúva Ele soube que na cidade As apostas subiram dizendo Que ele não vai dar conta do recado Pois ele soube que na cidade As apostas subiram dizendo Que ele não vai dar conta do recado Viva essa Que todos querem, mas tem medo Tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dote físico e financeiro e meijado Viva essa Que todos querem, mas tem medo Tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dote físico e financeiro e meijado O namorado da Viúva passou por aqui Apressado Pensativo Desconfiado Olhando pra todos os lados Pois ele soube Que na cidade As apostas subiram dizendo Que ele não vai dar conta do recado Pois ele soube Que na cidade As apostas subiram dizendo Que ele não vai dar conta do recado Viva essa Que todos querem, mas tem medo Tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dote físico e financeiro e meijado Eu quero ver Viva essa Que todos querem, mas tem medo Tem receio de ser dono dela Sente o drama E você Dizem que ela tem um dia That's me Walkin' in the dark Sing, Junior Seeing lovers do their thing Oh, baby That's the time That's the time I feel like making love To you Oh, baby That's the time That's the time I feel like making dreams Come true Come true Oh, baby Oh, baby Feel like making love Feel like making love Oh, baby Oh, baby I feel like making love To you Oh, in a restaurant Holding hands, pretend to lie Yes, you and me Yes, you and me Baby When you're touching me I wanted you with all my mind Oh, baby That's the time That's the time I feel like making love To you Just the time That's the time I feel like making dreams Come true Come true Oh, baby Feel like making love Yeah I feel like making love I feel like making love To you, baby Yeah I feel like making love Just got to make love To you, girl Woo I feel like making love In the dark In the dark In the park Anywhere I feel like making love To you, baby To you To you To you Do you Can I make love To you Can I make love Yeah Yeah To you Yeah To you Do you Do you Can I make love Amém